Eu sou gangsta bro, eu sou gangsta, eu tenho uma arma de brinquedo bro, você vai me encarar, você vai, você vai, eu sou gangsta, eu sou rapper, eu sou rapper, eu sou rapper, 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 rapper. Claro, depois dessa apresentação magnífica e você já ter visto o Spike do like, eu espero que você já tenha deixado o like. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Por que, Lucão? Porque, galera, o Spike, o Spike não é o do like, o Spike lendário está na loja de muita gente e eu vou procurar algum maluco para presentear o Spike, olha que legal. Mas é claro, né, moleque, tem que estar apoiando o Lucão na loja do game. Se você não apoia o Lucão ainda ou ainda não renovou, entra na loja do game, apoia o criador de conteúdo, digita Lucão e pronto. É, moleque, o código ele some depois de sete dias, então você tem que renovar sempre. Parceria com o Lucão, nós estamos fechados na irmandade. Tu entrou aqui e ainda não falou teu nome, cara, qual que é teu nome? Ah, desculpa, meu nome é Cauã. Cauã? E aí, Cauã? Cauã? Tranquilo? Tá, você tinha falado que acompanha o canal há muito tempo, nunca tinha conseguido falar comigo. Sim, sim, desde o Clash lá, que você zoava o seu irmão lá. Bom, moleque, vamos lá, eu tenho uma missão para ti. Olha aqui, tu falou que nunca tinha falado comigo e a gente está em um vídeo agora. Um vídeo? Aí sim, pô. Bala, bala. Bora, bora, olha aqui. Seguinte. Eu vou com quem? Então, sei que vai ter que escolher o seu Brawler e está valendo aí, cara, um prêmio muito louco. Na verdade, isso está valendo um prêmio muito doido, velho. Vai lá. Muito doido? Muito doido mesmo. Aí a gente vai ter que ganhar. No mínimo, a gente vai ter que ficar em segundo lugar em quatro partidas. Em quatro partidas? Não, tranquilo agora. Tá, beleza. Eu vou colocar um Brawler brabo para a gente conseguir fazer isso, né? Eu vou te ajudar. Vamos lá. Vai me ajudar? Ó, a Carlita aqui é bom. A galera já sabe. Tu ainda não sabe, né? Eu não, mano. Pô, ainda não. Cara, conta aí, velho. Um pouquinho da tua história, se tem canal no YouTube, não sei. Hoje em dia todo mundo tem. Não tenho não, pô. Não tem? Não, até já tentei criar, tá ligado? Um canalzinho no YouTube, mas nunca deu certo. Sério, velho? Mas por quê? Sério, pô. Por que você acha que nunca deu certo? Eu não acompanho esse. Oi? Mas por quê? Você não insistiu muito? O que aconteceu? O quê? No seu canal. Ah, meu canal, mano? Ah, o máximo que chegou foi 400 inscritos. Aí vi que não estava dando certo ali, estava ficando feio. Ninguém via. Eu falei, ah, vou desistir. Calma, calma. Mas no YouTube é assim mesmo, cara. No YouTube no início é muito complicado. Depois fica mais complicado ainda, tá? Tá, vem cá, vem cá. Olha aqui. Vamos lá, vamos lá. Não, você está jogando fino, moleque. Eu estou acreditando aqui que a gente vai... Nossa. Sentei bem. Vamos lá, moleque. Tá, esse tique não é tão complicado matar ele. É só desviar reto. Sim, sim. Calma aí. Essa pene com 10 aqui. Complicado, complicado mesmo. Essa pene está difícil mesmo, moleque. 10 cubos. Tentar afastar ela. Mas a gente ficando em segundo já está valendo, hein? Tá, tá. Sim, eu vou tentar matar aquela outra duro lá, mano. Opa, morreu lá. Ó, é só matar o tique que acabou. Eu vou caçar ele, eu vou caçar ele. Cadê ele, cadê ele? Está aqui, ó. Boa, 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 moleque. Vamos tentar o primeiro lugar, cara. Tu joga o fino, moleque. O que é isso? Ô, louco, eu ia pedir sua ajuda para o Palmbrother 1000 ali, que falta pouco. Ninguém ajuda. Eu tenho alguns, velho. Você viu eu vou colocando o... Ah, né? Eu vi o crow. Boa, boa. Ó, se jogar safe, talvez a gente ganhe. Recupera a vida e rush em cima dela, que com o escudão você mata. Relaxa, relaxa. Joga safe. Boa, moleque. Que? Não, mas eu estou jogando com o Pro Player. Eu não sabia. Ô, louco. Que isso? Não, Pro Player é você, pô, louco. Você também não. Calma lá, calma lá. Ó, eu vou... Vou dar o dashzão. Ai, estava com muito... Uh, meu parceiro. Não, jogou demais. Nossa. Jogou demais. Caraca. Meado. Ó, primeiro desafio concluído. Agora, eu vou colocar outro Brawler. Eu vou jogar de Mr. P. E se você quiser, pode trocar de Brawler também. Mas o Carleto está muito roubado, hein, cara. Com a manopla, conseguiremos poderes infinitos, meu parceiro. Você sabe por que a gente ganhou a partida passada? Porque você tomou papelão? Na verdade, a gente tinha perdido, meu parceiro. Mas eu usei a manopla, voltei no tempo 1 milhão 432 vezes. Ô, louco. Até a gente ganhar essa partida. Nem sabia disso. Você fez isso. Ah, caraca. É verdade. Ainda bem. Agora a gente está aqui, ó. Aqui é o espacinho do lag. Tá, eu vou jogar, eu vou jogar, vou tentar jogar mais certinho, cara. Eu não estou com a mira calibrada. Eu acho que eu estou precisando tomar um cafezão. Ô, louco, louco. Olha lá, mano. Calibrar a mira, ó. Calibrou, calibrou. Estamos primeiro. Esse Daryl vai rolar aqui. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele, que é a melhor coisa que a gente faz, velho. Vamos que ele está sozinho, né? Aproveita. Vamos aproveitar que o moleque está desesperado. Eu não acredito, né? Está louco. Está louco, meu parceiro. Aí também não, né, Daryl? Aí também não, né? Vai matar nós dois. Eu sou Zé Cubo, você sabe, né? Uma rosa aqui sacana. Vamos lá. Olha lá o Thanos, meu pinguim Thanos. Você já tinha visto um pinguim Thanos, cara? Pior que não, hein, mano? Vamos lá. Esse aqui foi um pinguim que tomou o cafezão, ganhou poderes. Essa pene está louca, velho. Essa pene está louca. E a gente está mostrando como é que se faz, moleque. Vamos lá, vamos pegar cubos. Cubos, cubos, cubos. Eu vou te mostrar agora um segredo, cara, que eu aprendi com monges do antigo Egito em colocar a torreta do Mr. P dentro da moita e ainda por cima ativar o Thanos dela. Olha lá. Ela vai morrer. Recuperou a vida inteira, 7.500. A parada está absurda. Ai, pai. Opa. Beleza, beleza. Cara, que aí? Ó, será que mata? Nossa. O Mr. P nesse mapa, rapaziada, galerinha que está assistindo aí em casa, o Mr. P nesse mapa é um dos Brawlers mais roubados. Muito roubado, mano. É, ele é muito forte. Não tem como. Porque o mapa, vamos dizer assim, o mapa ele é todo em meio que um labirinto reto e pro Mr. P é perfeito, funciona demais, funciona demais, não tem erro. Calma lá, ó. Colocamos o Thanos. Cara, eu vou finalizar essa partida com o meu pinguim Thanos. Será que é possível? Ah, eu acho que dá, hein, mano. Eu acho que dá também, cara. Mas, peraí, peraí, a gente vai ter que trollar esses caras, véi. Vamos trollar, vamos trollar, vamos trollar. Vamos trollar, vamos trollar. Peraí, não matei ele não, não matei ele não. Eu tenho que pegar a minha ult. Pegou, pegou? Ainda não, ainda não. Calma lá, ó. Agora a gente finaliza com o pinguim Thanos. Ô, pinguim Thanos. Mancando mil, moleque. Ah, pelão, véi. Muito bravo. Você é louco. Cara, até agora você é um inscrito que joga demais, moleque. Até agora você conseguiu. Não, claro, pô. Caraca, mas você joga há quanto tempo já? Eu tava vindo de sua conta aqui. Eu jogo dois anos, mas eu parei aí por uns tempos e voltei agora. Você tem quase todos os Brawlers, cara. Sim. E muito poder de estrela. Mesmo, depois eu ia falar pra você se me ajudar a pegar mil no Brawler aqui, mano. Mas eu não sou tão boa assim, cara. Eu jogo muito pra baixo. Ah, eu acho, você pro play, mano. O quê? O que é isso, cara? Tá me deixando aqui envergonhado. Será mesmo? Não, cara. O Lucão... Digamos que o Lucão é um cara que joga há um tempinho e gosta de fazer uma zoeira. É, daí eu já percebi mesmo. Vamos lá, vamos pegar esse... Ai, por muito pouco. Foi até um trocadilho, porque eu deixei ele com muito pouco e ele era um pouco. Vamos lá, moleque. Uma piada ruim também, né? Opa. Acho que eu tenho que melhorar as minhas piadas, né, cara? Nada, não, nada. Vamos lá. Ó, Eugênio cura. Pega lá, pega lá. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, moleque. Tá de sacanagem com o Lucão, né? O Lucão calibrou, calibrou. Pega a mira, cavalo dos deuses. Esse aqui é o famoso cavalão de coronga vírus, cara. Não consigo mais imitar o cavalo. Você é louco. Aquela máscara lá. Que máscara, rapaz? Aquilo lá é um amigo meu. É um cavalo mesmo. Ele nasceu de uma cria de um cavalo com um semideus. Com um corpo de humano. É. Olha aqui, peraí. Eu vou puxar alguém aqui. Cara, a gente tá meio que ferrado nessa partida. Relaxa. Sim, mano. Eu consegui recuar ali, Eugênio. Vai na frente que eu te dou cura. Boa, moleque. Ah, eu tô em mim, pô. Sacanagem. Vira esse tacalibrado. Consegui ficar vivo, GG. Calma lá. Pro play demais, mano. É louco. Ainda bem que não puxou na real. O cara tava com 10 scuba. Eu nem tinha visto. Você puxa aquele cara ali, você acaba de ferrar nóis, mano. Pois então. A gente tem que finalizar esses caras aqui, ó. Eles são os caras mais ferrados. E eles sabem disso. Um boi um... Ah, morri. Eita. Morri. Nossa, se eu pego a ult ali... Tá, cara. Vem cá. Eu sabia que ia ser complicadíssimo a gente ganhar todas. Por isso que eu falei isso mais pra dar uma pressão psicológica em ti. Sabe o que eu vi na tua conta? Muito louco. E eu percebi... Caraca, cara. Esse cara joga muito tempo e ainda não tem o Spike. Não tem, pô. Queria ter. E eu tenho certeza que o Spike tá na sua loja do game. Eu tenho certeza. Como que você sabe disso? Porque ele tá na loja de todo mundo que não tem o Spike. E olha que legal o seu dia de sorte. Vou te dar o Spike aqui nesse vídeo. Nossa, mano do céu. Obrigado, mano. Não, tem que estar feliz, né, moleque? Pô, vai ganhar um Brawler lendário. Tem que ficar feliz, pô. Oi? Vai ganhar um Brawler lendário aqui, cara? Não, o Spike é o Brawler que eu mais te desejo no jogo, tá ligado? Caraca, não. Que bom, então. Você tá feliz, moleque? A minha missão aqui é deixar as pessoas felizes. Você ficou feliz? Não, já deixou feliz aqui demais. Beleza, então. Eu vou te passar um código da Google Play. Você vai lá e pega ele, beleza? Tranquilo. Beleza. Cara, eu fico muito emocionado quando alguém ganha um Brawler lendário novo. Porque pegar Brawler lendário é muito complicado. E daí você sabe que você vai ganhar no futuro em dobro, né? Você tá ligado, né? Cara, na real eu ajudo sem pensar em ganhar nada em troca. Sem pensar, né? Eu sei. Sim, mas tipo, quem tem um coração assim, mano, difícil. Mas sempre vai... No final vai sempre ter uma coisa boa. Aí, ó. Boa, moleque. Boa humildade. Boa humildade. Caraca, que da hora, cara. Vamos lá, então. Você vai jogar com seu Spike nível 1. E eu vou colocar aqui, cara... Deixa eu ter pique. Eu acho que tava dando sorte. Bora. Vai dar sorte, cara. Ah, não. Merece uma... Nossa, é louco. Ó, ó. Dancinha do lag pra você. Dancinha, dancinha, dancinha. Tá feliz, moleque? De verdade? De coração? Não, de verdade, mano. De verdade. Spike é um Brawler. Que legal, cara. Que legal. Pô, mano. É um momento humilde, pô. Sério. É nóis, moleque. É nóis. Tamo juntas. Ó, vamos pegar isso aqui. Nice. Eita, moleque. Que doido. Ai, caramba, cara. Tá. Eu vou... Eu fiquei muito nervoso aqui depois desse momento épico de pegar um Brawler. Ai, ele tá achando que grudando em mim vai me matar. Ele acha que o Lucão nasceu ontem, mano. Lucão é pro play, pô. Não pode chegar assim, não. Pode chegar assim. Não, daí ele tá de sacanagem comigo, né, meu parceiro? Não é, mano? Daí ele tá de sacanagem comigo. Esse coach aí, mano. Olha como que esse coach chega. É aquele famoso coach bull. Ele pensa que ele tá de bull, mas na verdade ele tá de coach. Tá de coach. E rush assim, meu. É, ele pensa que a mira do coach é pra usar de perto. Tem toda essa distância, mas é pra usar de perto. Cara, eu vou te falar. Quem sabe jogar bem de Rico, cara, me dá nos nervos. Rico é um Brawler muito forte. Sim, sim. O Rico, mano, é um Brawler muito forte. Aquela Piper, ela não sabe desviar de Mr. P. Você nunca pode fugir de um Mr. P andando pra trás ou pra... Pra trás, né? Fugir andando pra trás. Porque se você fugir andando pra trás, você toma dois danos. Você toma duas maletadas. É, tem que andar pro lado ou ruxar pra cidade. Aqui, ó, ó. Que isso? Mas o Spike nível 1 tá como? Ó, agora a gente... Calma lá, calma lá. Aqui, ó. Pegamos ele ali. Matamos ele aqui. Boa, moleque. Já soltamos aqui uma torreta. Um Thanos. Vamos, Thanos. Cássia. Essas pessoas malditas que estão aqui na moita. Esse Zé Moita, safados. Vamos pegar eles aqui. Esse Zé Moita. Vamos, vamos, vamos. Matamos ele. Finalizamos o outro moleque. E parece que a nossa primeira partida com o seu Spike nível 1 vai ser um sucesso, meu parceiro. Vamos pegar aqui, ó. Nossa. Eita. Olha lá que predict lindo. Vamos pegar ele aqui. Não, vou morrer. Pô, nada. Pô, nada, Mr. P. Não. Nada, meu parceiro. É isso aí, cara. Cara, curtiu participar desse vídeo, moleque? Demais, mano. Demais. Vai no ar mesmo? Quê? Vai pro ar mesmo? Vai pro ar ainda hoje, moleque. Tamo junto. Ô, louco. Olha ali, nove troféuzinhos do teu Spike. Coisa linda. Agora você vai upar ele aí sozinho. Vou upar ele pro mil no seu nome, mano. Agora você vai upar ele pro mil sozinho aí que eu tô indo nessa, moleque. Sozinho. Ah, valeu, mano. É nóis. Tamo junto, moleque. Você adiciona pelo menos de amigo aí? Sei lá. Claro, claro. Pronto. Solicitei. Tamo junto. Missão cumprida. É nóis, moleque. É nóis pra play. Valeu. Fui, 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 fui.